E a polícia investiga a onda de furtos e de vandalismo que está acontecendo no cemitério municipal de Mirassolândia, que fica na região metropolitana de Rio Preto. Mais de 30 túmulos foram danificados. Peças de bronze, imagens religiosas, placas com nomes e até fotografias foram levadas pelos bandidos. Em alguns túmulos, os vidros foram quebrados, vasos danificados e objetos de valor sentimental revirados. Arrebentaram a portinha para abrir, apesar que a gente nem usava muito chave. E levaram os nomes, a foto da avó do meu noivo e aquela bordinha também que fica do lado das fotos. Para o delegado que investiga o caso, a falta de segurança do cemitério é um atrativo para os bandidos. Normalmente, isso pode estar ligado ao consumo de droga. Porque o usuário, normalmente, quando não tem dinheiro, eles costumam praticar furtos para poder vender os objetos ou até trocarem por drogas. E o fato de ter essa facilidade também, de não ter uma vigilância, de o muro ser baixo, no caso de Mirassolândia, isso facilita as ações dos meliantes, eles praticam esse furto geralmente para vender e trocar por droga. E procuram, normalmente, metais, né? Normalmente tem bastante bronze, às vezes prata. Além do portão principal ficar apenas encostado, os muros ao longo de todo o cemitério serem bem baixos, ainda tem esses acessos que fica fácil alguém entrar e sair sem muito trabalho. Eu que não tenho nenhuma habilidade, consigo tranquilamente. Ainda segundo o delegado, houve um aumento nos registros de furtos a cemitérios da região. Do meu conhecimento, que algumas cidades da sub-região aqui já tiveram furtos também em cemitério, né? E pode ser que se tratam das mesmas pessoas, né? Pode ser até uma quadrilha especializada em furto desse tipo de objeto aí em cemitérios.